Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Três semanas de festa que mudam o cheiro, a cor e a energia da cidade. Dois milhões de pessoas em cada uma das principais posições. Dez milhões nas treze romarias oficiais. Redes sociais com mais de 170 mil seguidores. E mais de 100 milhões de reais injetados na economia do Estado. Esse é o Sírio de Nazaré. Oportunidade única de viver a fé, a devoção e o amor por Maria. Obras de manutenção da estrutura física necessária aos trabalhos de assistência social e espiritual, em especial da Basílica Santuário. O mais importante e mais visitado monumento religioso e turístico da Amazônia. Participe! Será certamente uma experiência próspera e abençoada. Minha saudação carinhosa a todos. Estou aqui na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, para convidar você, empresário, para caminhar conosco com a diretoria da Festa de Nazaré e construirmos juntos o Sírio 2022. Participar conosco deste trabalho de patrocinador oficial do Sírio de Nazaré, apoiador do Sírio de Nazaré, é agregar sua marca a esta maravilhosa e grandiosa festa que atrai turistas e romeiros de todo o lugar do mundo. Venha caminhar conosco. As contrapartidas são fantásticas. Além de tudo, receberá a visita de Nossa Senhora de Nazaré na sua empresa e ela será abençoada pela incerteza disso. Conheça todas essas vantagens no nosso site www.siriodenazaré.com.br Muito obrigado pela sua participação. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e a sua empresa. Queridos apoiadores e patrocinadores, nos preparamos para vivenciar mais um ano o maravilhoso evento do Sírio de Nazaré. A vossa ajuda possibilitará ao Santuário, a Basílica Santuário de Nazaré, dar continuidade aos trabalhos sociais que atendem tantas pessoas, de modo especial, a porção mais carente da nossa cidade. Contamos com a vossa ajuda e, ao mesmo tempo, suplicamos a Deus que pelas mãos da Virgem de Nazaré derrame bênçãos e graças sobre todos vocês. Muito obrigado. A Arquidiocese de Belém tem no Sírio de Nazaré um dos seus eventos mais significativos de evangelização e presença na sociedade. Daí o meu agradecimento a todos os patrocinadores e apoiadores do Sírio de Nazaré, dizendo-lhes o quanto é importante e o alcance que o Sírio tem do ponto de vista religioso, do ponto de vista da cultura, porque a Igreja faz cultura, e também do ponto de vista social, porque não é difícil perceber o quanto o evento Sírio de Nazaré traz consequências também de apoio a obras sociais, de apoio à caridade, o relacionamento das pessoas e, especialmente, o envolvimento dos mais pobres. Daí, minha gratidão, a minha bênção a todos os patrocinadores e apoiadores do Sírio de Nazaré. Um grande abraço. Deus lhes pague.